E hoje vamos falar do micro-ondas da Brastemp de 38 litros com grill. Eu vou mostrar todas as funcionalidades, seus pontos positivos, seus programas, seus pontos negativos e muito mais. Então, segura aí e roda a vinheta. E aí, conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Isola e seja bem-vindo ao canal Somos Conectados. E hoje vamos mostrar o micro-ondas da Brastemp, o modelo BMJ 38R. É um micro-ondas com capacidade de 38 litros, ele já vem com grill e com várias receitas programadas, tá? Mas antes de começar, eu peço que você ajude o nosso canal. Porque eu sempre peço isso no final e não dá muito certo, então vamos mudar um pouquinho, né? Ó, deixa o seu joinha, tá? Mas deixa agora que eu espero. Então, ó, clica aí no joinha, que é rapidinho. E você assiste esse vídeo até o fim. Se você não gostar, você pode tirar o joinha. Combinado? Afinal de contas, gente, o joinha é de graça e ajuda demais a gente. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E vamos começar a falar desse micro-ondas que tem um visual bem bonito, na cor inox, tá? Ele é espelhado e apesar de ter 38 litros, ele tem uma capacidade legal. Dentro dele, ele mede 37,5 de largura, a altura dele é de 22 centímetros com um pratinho, tá? E 37,5 de profundidade, tá? Então tem como colocar pratos de um tamanho bem legal nele, então dá pra preparar tudo com tranquilidade. Vocês estão vendo as imagens aí? Porque, afinal de contas, a gente não conseguiu gravar ele aqui no estúdio, porque esse daí é 110. O nosso estúdio só funciona 220. Então esse micro-ondas foi comprado pela minha avó, minha avó lindona. Veja aí, ó. Coloca a foto dela aí. Ela é linda, né? Então, ela comprou e daí a gente ia gravar na casa dela. Só que daí a gente tem que levar uma parafernália de luz, câmera, tudo. Então eu resolvi gravar partes lá pra colocar aqui pra não atrapalhar muito ela, senão ia ter que atrapalhar ela inteira, né, Joca? É verdade. Então, pois bem. Então, ó, vamos aqui ficar batendo um papo e mostrando ele funcionando. Gente, o bichinho é bom, viu? Uma coisa que eu achei interessante nele é que, mesmo que ele tenha um painel bem clean, pequenininho, ele traz 10 receitas pré-programadas e outros botões ainda, então dá mais de 10 receitas, né? Que as receitas pré-programadas é bem simples de usar. Muita gente tem dúvida e tal, e porque tem preguiça de ler o manual, né? Então, gente, leia sempre o manual. Mas eu vou ensinar você aqui a usar as receitas, tá? E é bem rápido, tá, gente? É, é isso mesmo, Joca. Até porque tem gente que tem preguiça, fica apertando só 30 segundos ou 1 minuto lá, pro micro-ondas ir rodando no tempo lá. Só que, gente, isso daí o micro-ondas sempre usa a potência máxima e pode prejudicar um pouco a receita, tá? Porque toda receita tem tempo certo, tem potência certa, que pode prejudicar um pouquinho no final a sua receita. Então, faça certinho. E vamos mostrar agora pra usar o botão mais 10 receitas, tá? É super simples. Basta apertar ele. Depois você vai clicando no mais ou no menos pra ver a receita que você quer. Aí você vai navegando, ele vai mostrando carne moída, vai mostrando macarrão, vai mostrando tudo, tá? E você, assim que você selecionar o que você quer, você aperta iniciar. No caso de alguns produtos, ele vai pedir a quantidade. Por exemplo, da carne moída, ele vai perguntar quantas gramas você tá preparando. Você vai lá no mais ou no menos pra selecionar a quantidade e depois clica iniciar de novo e pronto. O micro-ondas já vai rodar a receita inteira. E dependendo da receita, ele vai parar e vai acender um nominho lá escrito virar. Pra você virar o produto, né? Virar o alimento pra continuar a receita. E vamos supor que durante o preparo você quer deixar ele mais quente ou menos quente, né? Mais tempo, menos tempo. É só você ir apertando o mais ou menos lá e boa. Ele já vai se adaptando. Outra tecla que eu achei legal é a do meu jeito. Que você pode programar ela sempre que for usar, por exemplo, algum tempo que você quiser. Por exemplo, eu sempre uso 2 minutos e meio pra aquecer minha comida. Então você não precisa mais ir lá e colocar 2 minutos e meio. E é muito simples de usar. Então eu vou mostrar como programa ele agora. Basta você clicar no meu jeito, colocar a potência que você quer entre pequena, média e alta. E depois colocar o tempo usando a setinha de mais e menos. Pra gravar, você aperta iniciar. Quando você apertar iniciar, o micro-ondas vai iniciar. Caso você não tenha nada lá de alimento, você pode depois apertar e cancelar. Só que daí a teclinha meu jeito já vai estar gravado. Então toda vez é só colocar o prato lá, fechar o micro-ondas, apertar meu jeito. Mais nada e o micro-ondas já funciona. Tá? E esse micro-ondas da Brastemp também tem teclas rápidas de 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos. E as funções de caneca, brigadeiro e pipoca. Que também funciona com um clique só. Caso você queira mudar o tempo, basta clicar lá em mais e menos e fazer a receita do seu gosto. Tá vendo pessoal como é simples? E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então são as informações que aparecem no painel dele. Então pra não filmar todo o painel funcionando tudo, eu vou falar pra vocês rapidinho. Ele sempre mostra a potência no cantinho dele, que vai de pequeno, médio e forte. Também, se tem algo programado, ele vai mostrar lá, além do tempo, o peso ou a porção, quando você vai cadastrar as receitas lá. E você vai ver tudo ele pedindo ali. Tem um cadeadinho que às vezes aparece no outro canto, que mostra que o fone de micro-ondas está travado. E pra destravar é só abrir a porta, tá? O M é da função do meu jeito. Quando tá o M aparecendo é porque o botão meu jeito lá tá ativado. Embaixo dele tem um reloginho que indica a função de adiar preparo, que isso é muito legal também. Tipo, você vai chegar em casa, vai tomar um banho e quer a comida pronta, aquecida. Você coloca lá, coloca adiar preparo, coloca o tempo que você quer que ele adie, depois você coloca iniciar, depois você coloca o tempo que você quer que a comida fique pronta e aperta iniciar. Ele vai colocar um cronômetro lá e assim que o cronômetro acabar, o micro-ondas funciona. Então, funciona muito bem pra quem consegue se programar legal. Ah, gente, claro. Antes de programar esse reloginho, vocês têm que colocar comida lá dentro. Não, se você abrir depois, a programação é apagada. E vamos voltando pro símbolo do Smartfood, tá? Ele vai mostrar quais receitas pré-programadas você tá fazendo. E embaixo também tem, bem embaixo dele tem o tipo de descongelamento, que pode ser de carne, frango ou prato pronto. Com isso você coloca lá que você vai descongelar carne, a quantidade de carne e roda lá. Aí ele vai pedir pra você virar pra descongelar melhor, tá? E uma dúvida que muita gente tenha... Leandro, se eu colocar só o tempo que eu quero e você quer iniciar, ele funciona em que potência? Gente, a maioria dos micro-ondas e até esse micro-ondas da Brastemp funciona da mesma forma. Quando você coloca só tempo, ou 30 segundos, 1 minuto, ele sempre vai aquecer na potência máxima, tá? E quanto à limpeza dele, que muita gente tem dúvida, é muito simples. Sempre use um pano macio, tá? E gente, às vezes pode fazer algo que suja muito, principalmente as grades que tem do ladinho dele e a grade do grill. Nunca tire essa gradinha. Tem gente que gosta de desparafusar, tá? Você pode danificar. Então limpa ali o que limpou, deu. Senão você passa até um cotonete, mas não tire a grade, tá? E nem coloque nenhuma peça lá que pode danificar o seu grill. E por falar em grill, o Joka nem me avisou, né? Que eu esqueci de falar do grill. Pra você gratinar um prato é muito simples. Pra dar aquela derretida no queijo, pra ficar da hora, é muito simples, tá? Primeiro de tudo, pra usar a função grill, você tem que usar só em refratário de vidro ou cerâmica. Nada de plástico, tapware, nada assim que vai derreter, certo? Então tá bom. Então, ó, primeira coisa, abre o micro-ondas, coloca a gradinha que vem com ele. Bota a foto da gradinha aí, Joka. Coloca a gradinha, porque pro alimento ficar mais perto do grill, se você colocar aí embaixo, ele não vai funcionar legal, tá? Coloca o prato em cima, né? O prato ou refratário. Aí fecha o micro-ondas. Você clica em gratinar, coloca o tempo que você quer e iniciar. E pronto, queijinho derretido, daorinha, pra lasanha, pra essas coisas, fica show de bola. Até pra reaquecer pizza, gente, fica muito bom. Ah, antes de limpar, depois que você usou o grill, lembre-se que vai tá muito quente dentro do micro-ondas. Diferente de quando você aquece o micro-ondas e ele sai. Porque o grill, o micro-ondas, ele mexe nas moléculas de água. O grill já não, ele tem uma resistência e joga calor lá dentro. Então pode tá muito quente lá dentro. Então espere o micro-ondas esfriar antes de limpar, tá? E uma coisa também que eu já tava esquecendo é que quando o micro-ondas for 110, ele vem com uma tomada de 20 amperes. Como eu sempre falo aqui, o Joca, que tá cansado de ouvir, ele também usava adaptador. Não use adaptador em nada que tenha potência muito alta. Porque pode derreter, pode danificar o frio, tá? Então eu recomendo você chamar um eletricista primeiro pra ele ver se a fiação que tá passando a tomada suporta 20 amperes. E depois você troca a tomada pra uma tomada de 20 amperes, tá? Não troque a tomada sem saber se o fio aguenta, tá? E vamos falar de preço. Você acha esse micro-ondas por R$1.150, pelo menos no vídeo gravado hoje. Mas lembrando que aqui embaixo a gente coloca aonde ele tá mais barato no dia. Porque a gente usa uma tecnologia nossa, tá? Que assim que o micro-ondas é anunciado em outra loja mais barato, aqui já é alterado, tá? Automaticamente. Então você provavelmente vai achar ele um pouquinho mais barato aqui, tá? É, verdade, se as coisas não subir mais. Porque, gente, tá tudo caro. Meu pai do céu, como tá caro e não para de subir, né? O que você acha que tá mais caro aí na sua cidade? Comenta aqui embaixo. E, gente, com pontos negativos, afinal de contas, a gente tem que falar do lado negativo também, tá? A gente tá aqui pra isso, pra mostrar pra vocês o que o produto tem de bom e de ruim. Então, ó, vamos lá. Com pontos negativos, apesar de algumas lojas anunciar ele como inox, ele não é inox. Ele é feito na cor inox, tá? Então, pra não induzir você a achar que tá comprando um micro-ondas de inox, porque se você for comparar o preço, é diferente, tá? Ele não é de inox, tá? Ele é de aço e tem o perfilzão de inox, que é muito bonito, é durável, é tudo. Mas não é inox, a gente tem que ser justo com vocês. E outra coisa que muita gente reclama na internet, eu falei até com algumas pessoas também, é que ele enferruja por dentro. Mas, gente, isso daí eu vou dar uma dica pra você que serve pra todos os micro-ondas. Sempre deixe uma xícara de sal dentro do micro-ondas quando você não estiver usando ele. Porque isso ajuda a diminuir muita umidade. Porque às vezes a gente acha que ele não tá sujo, porque você não tá vendo a sujeira, mas tem muita umidade na parede deles. E como ele tem o grill, ele soa muito a comida. Então vai tudo ficando lá. E quando você não limpa, não seca, a umidade vai trazer ferrugem. Não tem jeito. Então, ó, deixa o sal que ele ajuda bastante, tá? E sempre que puder, dê aquela faxina no micro-ondas, tá? E você, tem um micro-ondas aí igual esse? Se você tem esse micro-ondas da Brastemp, comenta aqui embaixo. Comenta o que você acha dele. Se enferrujou, se não enferrujou. Pode comentar tudo, tá? Porque a gente tá aqui pra essa comunidade crescer e um ajudar o outro. E pra quem é novo no canal, se inscreva logo aqui embaixo. Afinal de contas, toda semana tem três vídeos novos pra você, tá? Então, ó, sugestão deixa aqui embaixo, dúvida também. Aproveita pra dar uma olhada nesses vídeos que tá pulando aí, ó. E pessoal, depois que você for usar o micro-ondas, me conta o que você achou dele, tá bom? Combinado? Então, ó, espero você no próximo vídeo e aquele abraço.